Pisa na fulor O Xangá era o tocador, mas só tocava Pisa na fulor, pisa na fulor Pisa na fulor, pisa na fulor E não maltratar meu amor Pisa, 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 pisa na fulor Pisa na fulor, e não maltratar meu amor Só não pisei Lá vi menina que nem tinha 12 anos Agarrar seu par, também sair dançando Satisfeita dizendo, meu amor Ai como é gostoso Pisa na fulor, pisa na fulor Pisa na fulor, pisa na fulor E não maltratar meu amor Pisa, 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 pisa na fulor Pisa na fulor, e não maltratar meu amor Barbosa! Lá, pisada! Ao vivo! Seu sarapu, puxa chava, mas de ó Sou capaz de apostar e eu nunca vi forró E até vovó, garro na mão de rovô Simbora, meu bem! Pisa na fulor, pisa na fulor Pisa na fulor, pisa na fulor Pisa na fulor, e não maltratar meu amor Pisa, 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 pisa na fulor Pisa na fulor, e não maltratar meu amor Pisa, 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 pisa na fulor De madrugada, zega, caxanga Disse tudo, dono da casa, não precisa me pagar Mas por favor, arranje outro tocador Que eu também quero Pisa na fulor, pisa na fulor Pisa na fulor, pisa na fulor E não maltratar meu amor Pisa, 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 pisa na fulor Pisa na fulor, e não maltratar meu amor Pisa na fulor, pisa na fulor Pisa, 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 pisa na fulor Esse teu beijo eu sei que me veneno Mas não tem a pena, sei lá, é matador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador Morena, te diga onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Chega pra perto, mina, um arrocho Que eu já tô roxo de tanto roer Acendo o fogo da minha fogueira Que a noite inteira só voltei morrer Te procurando, meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Morena, digo, onde é que tu tava? Onde é que a tu tava? Onde tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vivo triste, meu amor, me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena Mas não tem a pena, se ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, o cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano Pois eu sou baiano, o cabra beijador Morena, digo, onde é que tu tava? Onde é que tu tava? Onde tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Procurando tu Procurando tu Procurando tu